e eu ensinando ai meu deus que o diabo, olha que foi que foi da você trilha puta aqui eita porra eita oi mais 3 aqui um tira que vai fazer a boa como assim fazer a boa tira isso não é que eu to um pouco feia vai eu to um pouco feia melhor deixar com o saco aqui na cabeça Rapaziada, hoje aqui tá precisando, tá ligado? Dá uma aliviada aí. Você tá com a cara do Pitz, pô. Faz um Pitz pra tropeça. Você quer fazer um piquezinho, não? Um piquezinho? Um piquezinho pra vocês? Vai pro rap, pô. Você achou que era o quê? Nossa, gente, eu tava achando que era um convite pra fazer sexo, sei lá. Que isso, cara? Um na boca. Você não falou que tava namorando? É, tô enrolada ainda, tô enrolada. Aquele dia lá, a gente, pô, convidou você pra entrar no carro, a gente faz uma baguncinha e falou que tava namorando e meteu o pé, pô. O diabo batazanando. Não, é que o diabo fica tentando, né? Quando a gente tá assim, né, comprometido, né? O diabo não fica na cabeça? Muito obrigado, muito obrigado. Sei como que é. Porque eu não sei como que é isso, entendeu? O diabo tem nome ainda. Ah, já que se ofereceu... Hoje em dia, hoje em dia, o diabo sou eu, pô. Pode fazer agora aquele dia de São Paulo aqui. Quem é que é participar aí? Levanta a mão aí, mano. Levanta a mão aí. É só o carioca aqui não, aí, ó. Quatro. Carioca quer, carioca quer. Que dia de São Paulo, tá chique. Que dia de São Paulo, tá chique. Que dia de São Paulo, tá chique. Pô, então já que hoje em dia o diabo sou eu, pô, tá chique? Aí é o cinco aqui, pô. Tipo assim, um cinco sem nem intervalo? Pode ser, do teu tempo, pô. Sem chuteiras, né? Caralho, mas eu acho que eu não... Sem chuteira, papo real, sem chuteira. Nossa, mas eu acho que eu não aguento cinco assim, não, né? Nem na minha época de solteira, eu ia aguentar. Você tá namorando? Não, eu tô enrolada aí, tô enrolada. Não, mas... Nem vai saber, pô, tá suave. Pô, porra, tu... É que é assunto de favela, pô. Qualquer coisa que a gente fala que tá pagando meta. Pode pagar a meta assim, eu não sabia, se eu soubesse. Não, a flor recebia o seu direito, pô. Não, mas pro Luan, né, tinha o tratamento especial, né, que ele deixava. Não, mas... Nossa, você tá mudando muito. É. S.O.N. Nossa, eu acho que eu vou... Dá uma rala. Nossa, eu acho que eu vou ter que falar N, viu? Ixi, tá apaixonada mesmo. Tô... Olha o que você vai perder, ó. Um gerente, dois soldados e dois africantes. Um é baleado ainda. Esse aqui é soldado, pô. Ah, você virou soldado também, né? Não, o Jotaíno é traficante. Oi. Ô, Tiffany, já fez sexo com alguém que tem três umbigos? É, tá perdendo a oportunidade, ó. Vai perder essa oportunidade. Não, mas assim... O problema é que ela já fez, na verdade. É, com o Jotaíno eu já até fiz, né? Essa é a questão, né, mas... Mas antes ou depois do tiro? Foi antes, né? Foi antes. Ele tava no bom momento dele, né? Caralho, você tá no bom momento agora. Eu tô na melhor parte do Jifani. Vai falar que você não lembra aquele dia que a gente tava tirando foto ali que tu ajoelhou e... Ah, eu entendo. Assim, só... Não, eu lembro, eu lembro. Eu lembro da encaixada, eu lembro. Mas... Nossa, a Conceita pesa, né? Imagina. Imagina se eu fizer qualquer coisa, Conceita vai pesar, né? Carioca tá aqui na favela. Vai pesar, né? Cara, já tô na rádio, já. Tudo carioca, mano. Tá pro reto. Ó, já deve... Um beitivo. Não, mas... Um beijo aí, no meu lugar. Não, aham, um beijo, viu, meninos? Vai ter isso. Um beijo em cada um, pelo menos. Não, gente, que que é isso? Que beijo, que é? Beijo igual, beijo em irmão. Beijo tinto, eu tenho certeza disso. Beijo de... Não, nada não. Ó, não tá nada rolando aqui, não, cobra. Qual foi do saco de pão na cara? Não, meu Deus. Qual foi do saco de pão na cara? Caralho. Imagina vazando, eu saindo com cinco meninos do quartinho da grota.